Como é possível deixar a sua pele mais firme? Bom, se você ainda não sabe, a gente começa a perder nosso colágeno a partir dos 25 anos de idade, que é quando a gente para de produzir mesmo. Então, a gente começa a perder mais do que produz. Isso gera uma deficiência que, ao longo do tempo, vai fazendo com que a gente tenha o nosso envelhecimento cronológico. Então, a gente vai tendo a sensação de que a pele está ficando cada vez mais mole, com linhas de expressão. Tudo isso vai marcando mais, porque a gente está perdendo colágeno e a pele está ficando mais flácida, tá? Isso é agravado, é claro, com os hábitos de vida. Então, desde a exposição solar em excesso, destrói o nosso colágeno. Alimentação ruim, então, cheia de açúcar, também destrói bastante o nosso colágeno. Quem fuma, então, tabagismo é uma das coisas que mais leva à degradação de colágeno rápido e precoce. E também, quem não tem boas noites de sono, quem tem privação de sono, faz com que, sim, a sua pele envelheça mais rápido por conta disso, da perda de colágeno, tá? Quando a gente está pensando nisso, a melhor forma de prevenir tanto a perda acelerada, quanto também de estimular a produção para quando você já está com flacidez, são procedimentos estéticos que se chamam, né, indutores aí de produção de colágeno. E isso pode ser feito basicamente de duas formas. Uma, com tecnologias, e a segunda, com tratamentos injetáveis. Você já deve estar se perguntando se tomar colágeno funciona, mas calma, que eu vou já explicar ao final do vídeo. Bom, a primeira coisa é que as tecnologias que estimulam mais colágeno hoje em dia, que são as mais modernas, são as que eu mais gosto atualmente, uma delas se chama Fotona, que é uma plataforma de laser. O Fotona, ele tem dois tipos de laser dentro dele, só que ele tem várias ponteiras que entregam esse mesmo laser de diferentes maneiras. Quando a gente combina duas, três, quatro formas, cinco ou até mais ponteiras, a gente consegue entregar o estímulo de colágeno em diversas profundidades do rosto e do pescoço para estímulo. Então, o Fotona, existe vários tipos de protocolo, mas conhecido deles é o Fotona 4D, que usa quatro ponteiras diferentes para o estímulo de colágeno. Então, essa é uma das formas de ser feito. Normalmente, ele é super bem tolerado, é feito com pomada anestésica, sente um calor ali na região, mas só isso, né? Dá para manter a vida normal e as atividades do dia a dia. A segunda tecnologia que eu gosto muito é o Liftera, que é uma plataforma de ultrassom microfocado. Então, diferente do Fotona, que é um laser, o Liftera é ultrassom microfocado. E ele também tem ponteiras de diversas profundidades que são passadas na pele. Se você quiser, existe um vídeo específico só de Fotona e só de Liftera, para você entender até melhor. E o Liftera você vai passando, então, onde você quer tratar, por meio de um gel. A maioria das vezes não precisa de pomada anestésica, algumas vezes a gente aplica, tá? Em algumas situações e também ele vai emitir uma energia profunda para estimular o colágeno e melhorar a firmeza, tanto da musculatura quanto da pele, propriamente dita, para estímulo de colágeno. Ele também não tira você das atividades do dia a dia, ele não descama, não fica vermelho, dá para manter a rotina sem problema nenhum. Agora, com relação aos tratamentos que estimulam o colágeno de maneira injetável, existem três deles, que são os que eu mais gosto atualmente. O primeiro se chama Sculptra. O Sculptra, ele vem em frasquinho e ele é injetado na pele, por debaixo da pele, para conseguir dar mais firmeza também para a região tratada. O Sculptra é chamado de ácido polilático, tá? Que é a substância que é injetada. Nada disso é permanente e não tem efeito preenchedor, ou seja, não vai dar volume para a região, mas sim firmeza, tá? O segundo tratamento injetável de estímulo de colágeno é o Radiesse. O Radiesse, assim como o Sculptra, então ele também é injetado por debaixo da pele e também estimula colágeno baseado ali na região que você está tratando. De novo, não é volumizador, né? Não é preenchedor, ele é para o estímulo, deixa a pele mais firme, né? A substância que ele tem se chama hidroxiapatita de cálcio. E o terceiro, que também é muito bom para estímulo de colágeno, são os fios de PDO. São os fios de uma substância chamada polidioxanona e por isso que é chamada PDO, que é uma substância que também, onde ela é colocada, ela estimula a produção de colágeno. Todos eles são feitos com aplicação de anestesia também em pomada. Tem um grauzinho de desconforto por conta da picadinha, mas no geral é super bem tolerado. É mais para quem tem pavor de picada que a gente acaba fazendo, às vezes, até anestesia injetável se necessário, tá? Mas de dor é super bem tolerado. Com relação a todos esses tratamentos, quando a gente está pensando em prevenção, a gente fala para fazer uma vez ao ano um deles. Quando a gente já tem algum grau de flacidez, seja leve, moderada, até intensa, vai variar a frequência e a combinação entre eles. Desde uma, duas, três vezes no ano, assim como a combinação de tecnologia com injetável de uma a três vezes ao ano também. Então, isso depende de cada caso, tá? Agora, a parte que todo mundo queria saber também, que é se tomar colágeno adianta ou não. Quando a gente está pensando em hidratação da pele, melhora da qualidade, talvez tenha alguns estudos pequenos que mostrem algum benefício de você tomar colágeno para ajudar. Mas ele não vai ser um milagre do estímulo de colágeno. Então, não vai ser tomando ele que você vai sentir que a pele ficou mais firme, mais esticada, sumiram rugas. Isso, infelizmente, não acontece. Mas, para aquelas pacientes que passaram dos 50 anos, ou que estão fazendo estes tratamentos que eu citei de estímulo de colágeno, existe sim um benefício para auxiliar ali na resposta, tá? E aí teria que ser ou o Verisol, na dose de 2,5 gramas, tá? Mínimo por dia. Ou o Peptan, que é na dose de 10 gramas por dia, tá bom? Então, seriam essas duas variantes de colágeno hidrolisado que serão as melhores, caso você venha a tomar. Mas, de novo, não vale a pena tomar por tomar, porque, sinceramente, não vai fazer tanta diferença, sim, para a qualidade da sua pele. Mas, se você passou dos 50 anos, ou está fazendo tratamento aí de estímulo, sim, aí eu vejo benefício. Bom, deixe aqui seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos também. e não se esqueça de se inscrever no canal.